Música Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, Vamos falar com o Senhor agora, ó Deus vive e santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós, Nesse momento diante do Senhor, invocando o teu nome, pedindo a tua bênção, a tua unção, Meu Deus, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha nos estabelecer, nos abençoar, Que a tua mão Senhor, ela venha estar sobre nós e sobre tudo o que fazemos, Até mesmo porque Senhor, nós sabemos que só existe um meio, uma maneira, uma forma, Das coisas fluírem, acontecerem, dos resultados, meu Pai, se tornarem reais, palpáveis, É seguindo a sua direção, é fazendo ao modo do Senhor, Até mesmo porque sabemos que já há, meu Deus, um estilo de vida testado e aprovado, Porque funciona, para que as coisas fluam, caminhem, para que tudo venha dar certo, E é exatamente esse estilo de vida, meu Deus, que o Senhor espera que pratiquemos, É exatamente esse estilo de vida, que o Senhor espera que cada um de nós, venhamos ter Senhor, Então eu peço que o Senhor venha com poder, eu peço que o Senhor venha com força, Eu peço meu Deus, que o Senhor se manifeste, para poder mudar, para transformar, Que o Senhor venha se manifestar, meu Deus, para trazer Senhor, esses resultados, essas mudanças, Cada uma das transformações, que tem sido colocada diante do Senhor, Meu Pai, que cada um venha se alinhar ao Senhor, venha se alinhar ao que o Senhor tem requerido, Aquilo que o Senhor tem exigido, aquilo que o Senhor tem esperado de nós, Eu peço por essas mudanças, meu Deus, na maneira como pensamos, como vemos, como lidamos com as coisas, Meu Deus, que cada um pare de querer fazer do seu modo, Porque é como nós vamos falar hoje, do nosso modo não funciona, Querer fazer as coisas da nossa maneira não funciona, Não existe o meu jeito, não existe a minha forma, não existe, Ah, eu estou buscando Deus do meu jeito, isso não existe, Ou nós buscamos da maneira que o Senhor, preparou e estabeleceu para que buscássemos, Ou então estaremos chugando gelo, estaremos, meu Pai, desperdiçando apenas tempo e oportunidade, O Senhor não é um Deus que se divide, O Senhor não faz concessão, não é à toa que a sua Bíblia, a minha Bíblia diz, Que nós colheremos aquilo que temos plantado, que tudo correrá de acordo com a nossa semente, O Senhor Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele também não tem o culpado como inocente, Então precisamos Senhor, saber o que funciona, precisamos saber o que dá certo, Não é o que nós queremos ou temos vontade, mas aquilo que é preciso, Aquilo que é necessário ser feito, Porque não queremos olhar e ver, daqui a pouco mais um final de ano se aproximando, Daqui a pouco Senhor, estamos entrando em mais um ano, e continuaremos seguindo, O velho padrão, de que nunca temos um ano novo, é apenas mais um ano em que a história se repetirá, E que nada de novo acontece, e frustração acumula, fracasso se acumula, Não Senhor, isso tem que cessar, isso tem que acabar, isso precisa chegar ao fim, Eu oro pedindo que a Tua Bênção, sobre nós, venha abrir os nossos olhos, e nos ajudar Senhor, A plantar essa boa semente, a fazer aquilo que funciona, a realizar Senhor, aquilo que vai trazer resultado, Aquilo que vai dar certo, em nome do Senhor Jesus, eu entrego tudo nas Suas mãos, e crendo, Eu agradeço pela vida, eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço pelo privilégio que temos de estar aqui, E que nenhum de nós, venhamos sair da mesma forma, da mesma maneira, Que nenhum de nós venhamos sair na mesma condição, e que um grande crescimento, progresso, Uma grande realização aconteça, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, está ligado às nossas vitórias, Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, diga, eu estou debaixo, De uma unção de governo, e eu governo, para a glória do meu Deus, amém? Então, você crê nisso, sente-se por favor então, e eu quero que você preste bastante atenção, Porque o que nós vamos falar hoje, responde, o porquê do fracasso de muita gente, Responde, o porquê do não resultado de muita gente, responde, o porquê muitos não frutificam, O porquê não conseguem produzir, o mínimo sequer de resultado na vida, Porque quando nós lemos em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, diz assim ó, Diga comigo semelhantemente, nenhum atleta, é coroado, como vencedor, se não competir, de acordo com as regras, Nenhum atleta, ele é coroado, vencedor, se ele não competir, de acordo com as regras, Se ele não fizer exatamente, o que as regras daquela competição, determinam, se ele não estiver adequado, Aquelas regras, se ele entrar numa competição, e dizer, não, eu vou fazer do meu jeito, Eu vou fazer do meu modo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer da minha maneira, Ele simplesmente será desqualificado, existe regras, existe uma linha que precisa ser seguida, Existe uma instrução que ele não pode, simplesmente, você quer competir aqui? Eu quero, então as regras são essas, você quer concorrer a esse prêmio? Ah, eu quero, então as regras são essas, você quer poder ter a possibilidade, de atingir esse resultado? Eu quero, perfeito, as regras são essas daqui, não tem como você alcançar ou atingir, se não for fazendo exatamente isso, Aonde você chega, em qualquer lugar, existe protocolos que precisam ser seguidos, em qualquer lugar, Se você vai trabalhar numa empresa, essa empresa tem suas regras, você quer trabalhar aqui? As regras são essas, quando você faz uma viagem para o exterior, normalmente, quando você desce do avião, Quando você desce do avião, já no aeroporto, já tem ali as regras, já tem ali, o que é permitido, E o que não é permitido, naquele país. Você quer ficar bem aqui? Você quer não ter problema aqui? Então as regras são essas. Você quer poder fazer o que você precisa fazer aqui, em paz? Então essas são as regras, você não pode sair fora. Não adianta eu querer, não, eu vou chegar, por exemplo, Eu posso ir para Amsterdã, aonde, por exemplo, a maconha é liberada, E ali eu tenho acesso, eu posso usar, uma quantidade que não é considerada crime, Eu posso transportar, eu posso fazer um monte de coisas. E aí você decide sair de Amsterdã, e você vai para Singapura, por exemplo. Lá, se você for pego, com qualquer quantidade, não importa o tanto que seja, A mínima quantidade, você é condenado à prisão perpétua e até a morte. Esses dias eu estava vendo, que até acho que 2016, 2018, Mais de 72 estrangeiros foram executados em Singapura, Porque tentaram entrar no país, ainda que fosse para consumo próprio, com drogas, E eles foram condenados à morte. E não tem o que fazer, é a regra daquele país. Você quer estar aqui? A regra é essa. Então, não dá para eu poder chegar e querer fazer as coisas do meu jeito. Não funciona em lugar nenhum. Entra numa empresa e tenta fazer as coisas do seu jeito, você é mandado embora. Entra numa instituição, e faça as coisas do seu jeito. Você vai ser pedido para você se retirar, você vai ser convidado a se retirar daquela instituição. Então, isso é em qualquer lugar, em qualquer lugar. Então, vem cá, porquê que com Deus seria diferente? Porquê? Em nenhum lugar que eu tentar fazer as coisas, porque todo lugar, aonde eu for, tem seus protocolos, Tem a sua maneira, tem a sua forma, tem as regras. Não existe do meu jeito, não existe, eu quero ter vitórias ali, eu quero estar em paz ali, Eu quero poder viver bem ali, ok, as regras são essas. Então, para todo lugar, existe regras, existe uma maneira, existe um modo, que quer você queira ou não, Goste ou não, se sinta bem ou não, aquilo precisa ser cumprido. E porquê que quando vem para Deus, eu quero me convencer, de que do meu jeito está bom. E Deus tem que me entender. E Deus tem que me compreender. E Deus tem que me aceitar, porque é do meu jeito. Eu busco do meu jeito, eu adoro do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não existe o meu jeito, o seu jeito, o jeito A, o jeito B, o jeito C. Porque existe aquilo que Ele já estabeleceu. Existe já o que Ele já estabeleceu. Diga comigo, não competir, de acordo as regras, gera problema. Se você não compete de acordo com as regras, você terá problema, você não vai chegar aonde você quer. E aí quando nós olhamos, porquê que muitos dos cristãos, que poderiam estar muito mais além, poderiam estar tendo muitos mais resultados, poderiam estar vivendo muito mais, estão aquém do que poderiam viver, estão atrasados em relação ao que poderiam viver. simplesmente por causa disso. Porquê que muitos, todas as vezes, ele sai de um problema, ele entra em outro problema. Ele sai de uma situação, ele entra em outra situação. Isso está associado e está ligado à maneira, ao modo que ele tem vivido. A maneira que ele tem tentado conduzir a vida dele. Ele quer que Deus faça tudo por ele, mas sem estar alinhado a ele? Ele quer que Deus realize tudo por ele, mas sem estar alinhado? Se você não estiver alinhado à justiça, o que a justiça poderá fazer por você? Por mais que você tenha direitos, como cidadão, como consumidor, por mais que você tenha direitos como trabalhador, se você não estiver alinhado à justiça, se a sua petição, ela não estiver de acordo com aquilo que a justiça determina, se não estiver dentro das regras, adianta ter justiça? Adianta ter alguma justiça? Não, não vai funcionar. Eu sei que no nosso país, infelizmente, não funciona quase que nem de uma maneira, mas esse não é o caso agora, não vamos olhar para esse ponto. Mas eu posso ter direitos como consumidor, mas se não estiver dentro das regras, a minha reclamação, a minha petição, eu posso gastar com advogado, eu posso mover ações, eu posso fazer o que for, a justiça não poderá me amparar. Existe uma justiça, mas ela não me ampara. Por quê? Porque o que eu estou requerendo dela, não está em conformidade com a regra. Não está em conformidade. E aí nós vamos vendo, existe uma maneira, existe uma forma, existe um meio de viver, de construir sua casa, sua família, o seu casamento, a sua vida. E não adianta, você quer fazer do seu jeito, perfeito, mas você terá problemas, você enfrentará situações, você jamais alcançará todas as realizações, porque o céu, diga comigo, o céu, estabelece regras muito claras. Por isso que quando nós vemos uma pessoa, que ela quer Deus, ela quer a obra, ela quer o reino, ela quer se envolver, ela quer fazer as coisas, ela quer. Se ela não entende isso, se ela tenta do jeito dela, da maneira dela, ela já entra em Deus, ela já entra na obra, ela já se torna um obreiro, ela já se torna uma pessoa, um voluntário, que já está no mundo espiritual decretado, sobre ela derrota. Se eu venho para Deus, mas eu quero do meu jeito, eu já entro em Deus, eu já entro em uma igreja, eu já me batizo, eu já até começo a obra, eu posso até estar no altar pregando, do meu jeito, fazendo as coisas do meu jeito, no mundo espiritual já está decretado, derrotado. Porque não tem como as coisas acontecerem. Eu quero Deus, mas é do meu jeito, eu quero as coisas de Deus, mas é do meu jeito, sem seguir aquilo que o céu já estabeleceu. Eu frequento todas as igrejas, eu passo por todas as igrejas, todo mundo ora por mim, mas no mundo espiritual já há um decreto, derrota, frustração, fracasso. Por quê? Porque não vai funcionar. É por isso que o diabo, ele vai lutar o tempo inteiro, para que nós façamos as coisas do nosso jeito. Para que você lide com as coisas do seu jeito, porque assim você se frustra, assim você fracassa, assim você se cansa, e por fim você desiste, você abre mão. Porque ele quer que você continue fazendo do seu jeito, mas esperando um resultado diferente. Aí o resultado diferente não vem. Porque como que você pode fazer a mesma coisa o tempo todo, e acreditar que algo diferente vai vir? Aí ele te convence a fazer do seu jeito, a fazer da sua maneira, aí você faz, aí o que que acontece? Acumula frustração, acumula fracasso, você começa a desanimar, e por fim o que que acontece? Você desiste, isso é óbvio. É óbvio. Ele te leva a agir do seu jeito, você frustra, você fracassa, você se cansa, e por fim você desiste. Só que muitos não conseguem enxergar o óbvio. É o que a Bíblia mesmo vai nos ensinar, várias e várias vezes. Simplesmente pare e analise, aonde os seus caminhos te levou. Veja aonde os seus caminhos te levou. Veja aonde as suas escolhas, por suas escolhas. Porque ainda que você tenha vontade, ainda que você tenha desejos, ainda que você queira. Porque se eu perguntar, você sabe o que você quer? Todo mundo vai dizer. Que sabe. Mas muitas vezes, não é o que nós queremos, é o que é preciso. E assim como eu preciso saber o que eu quero, eu também preciso saber o que é preciso. Porque há momentos, há fases da minha vida, que só fazer o que eu quero não vai adiantar. Tem que ser o que é preciso. Ainda que eu não tenha sentimentos me apoiando. Ainda que eu não tenha vontade de me apoiando. Ainda que eu não tenha nada me assegurando. Porque se não, eu entro no ciclo repetido, naquele ciclo de repetição, aonde nós vemos, o povo de Israel errava, o povo de Israel se arrependia, o povo de Israel era restaurado, o povo de Israel começava a vencer, e aí eles voltavam a fazer o que eles sempre fizeram. E aí o que que acontecia com eles de novo? Derrota, fracasso, frustração. Aí eles tinham que se arrepender. E aí eles tinham que ser restaurados. Aí eles começavam a vencer. E é o que Neemias disse. Diga comigo, tão logo, voltavam a ter paz. Tão logo, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Ou tão logo, voltavam a fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Veja onde os seus caminhos te levou. Veja onde as suas escolhas te colocaram. Porque muitas vezes, a única coisa que nós sabemos fazer bem, é criar problemas. A única coisa que talvez nós sabemos fazer bem, é catar problemas com as nossas próprias mãos. É por isso que eu tenho que parar. Eu tenho que analisar o que eu estou fazendo. Porque se você fizer um levantamento na sua vida agora, e você parar para analisar ponto por ponto, detalhe por detalhe, você parar para analisar situações por situações, que você vive, que você não gosta, que você vive, que você não quer viver, que você vive e que não era para estar vivendo, você vai chegar à conclusão de que no mínimo, no mínimo, eu falo isso sem medo de errar, no mínimo, 80% dos problemas que você tem, você não precisaria ter. 80% das situações negativas que você vive, você não precisaria viver. Foi o seu jeito, foi as suas escolhas, foi as suas decisões, foi a maneira como você conduziu a sua vida, que gerou isso. aí a pessoa trabalha para quê? Ela trabalha para perder, aí quando ela perde, ela quer de volta, e aí vive dessa maneira uma vida inteira. Nós falamos ainda no domingo, a bispa abriu o culto, no domingo, com o Salmo 73. Ela leu todo o Salmo 73, e ali nós vemos o Azaf, em um momento, em que ele para para olhar, e ele diz, que ele se tornou, ele se tornou, como um animal irracional. Ele se tornou, como um animal irracional, porquê? Diga comigo, porque o coração dele, se azedou. E porquê o coração dele se azedou? Porque ele estava com o olhar, onde ele não devia. Porque ele estava lá, comparando com o ímpio, ele estava lá, fazendo comparações com o ímpio, e não cabia essas comparações. Então, enquanto eu estava lá, e sentia inveja no meu íntimo, porque eu via o ímpio, e tal, e tal, olha como ele diz, diga comigo, agi, como um insensato, e ignorante, diga, minha atitude, para contigo, era, a de um animal, irracional. Quantos? Que infelizmente, acabam vivendo como, um animal irracional. O que que isso quer dizer? Vive por instinto. É o instinto. É sempre o instinto. Ela nunca para para analisar, ela nunca para para ver. Ela está lá, o coração está azedo. Porquê? Porque está olhando para o que não deveria. Quando ele disse, quando eu tive inveja dos ímpios, quando eu olhei os ímpios, e eu tive inveja deles, eu quase tropecei e caí. Eu agi como um animal irracional. Por quê? Porque ele agiu pelo instinto. Ele não parou para analisar as consequências, ele não teve inteligência. Ele não parou até que ele entrou no santuário. Quando ele entrou no santuário, ou seja, ele colocou o olhar no lugar certo, ele passou a ver as coisas com a ótica certa, ele viu, opa, peraí, não. Eu estou aqui correndo um risco desnecessário. Eu estou aqui passando por coisas, acho que eu não precisava passar. E hoje, no dia a dia, quantos que não têm construído a sua vida no puro instinto? É o puro instinto. Cada resposta que dá é no instinto. Ele não para para analisar as consequências. Ele não para para analisar as ações. Ele não para para analisar o que isso vai causar. Aí era o que a gente falava domingo ainda. Não, mas o senhor não está entendendo. Não é da minha natureza. Ué, e daí? Não, mas é aqui. Não é do meu feitio fazer essas coisas. Ué, e daí? Nem sempre eu vou ter que tomar decisões pela minha natureza. Tem vezes que eu vou ter que tomar decisões por fé. Por obediência. Ah não, mas é porque não é da minha natureza. Mas eu não vivo só por aquilo que é da minha natureza. Eu não vou tomar decisões só com base na minha natureza. Porque essa natureza aqui, ela não quer um monte de coisas. Então não é por natureza que eu decido. É por obediência. E não tem a ver com a minha natureza. Ah, é porque eu não sou uma pessoa assim. Não tem a ver com isso. Tem a ver que isso eu entendo que vai agradar a Deus e eu faço. É por obediência. Tem decisões que eu tomo que é por obediência. Cada um tem uma natureza. Cada um tem um temperamento. E tem coisas que dentro desse temperamento, não vai. Não vai ser fácil para você fazer. Vai contra. É igual nós queremos paciência, calma, de um colérico. É impossível. De você querer uma consistência. E uma disciplina de um sanguíneo. Não é da natureza dele. Você querer agilidade e rapidez de um fleumático. Você querer firmeza. Você querer uma atitude firme na vida. Para não se ofender de um melancólico. Não tem como. Não é da natureza dele essas ações. Não é da natureza dele esses procedimentos. Mas e aí, então, porque não é da minha natureza, eu nunca vou fazer? Porque não é da minha natureza, então eu não faço. Porque não é da minha natureza, então não. Não é. Eu sou sanguíneo. Não é da minha natureza ser organizado, disciplinado. Não é da minha natureza. Então eu nunca vou ser disciplinado. Então eu nunca terei resultados. Eu sempre serei roubado pela indisciplina. Não, não é da minha natureza. Mas por obediência, eu me torno disciplinado, organizado, consistente, estável, continuista. E assim sucessivamente. Você precisa entender isso. Diga comigo, é no hoje que eu construo a minha vida. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com o que aconteceu e com o que vai acontecer. E nós nos esquecemos do hoje, do agora. Porque é no hoje que você está construindo a sua vida. É no hoje. É nas ações irracionais de alguns. É nas ações impensadas de alguns. Precipitadas de alguns. Que eles estão construindo um resultado que eles vão se amargar lá na frente. Ou é nas ações hoje, corretas, alinhadas com Deus. Ajustadas ao Senhor. Que elas vão estabelecer e construir uma grande obra para lá na frente, para lá no futuro. Era igual, eu estava ainda falando no domingo. Porque isso me edificou muito. Porque por muitos lados nós olhamos e vemos pessoas que falam que a palavra entrou, 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 entrou. Mas você nunca vê a palavra saindo dela. A palavra entrou. Não, agora a palavra entrou. Mas a palavra não sai. Não sai em atitude diferente. Não sai em comportamento diferente. Não sai em ações diferentes. Então o que que entrou? Foi igual, domingo eu fui surpreendido, positivamente com uma decisão. Que ainda um casal nosso aqui da igreja tomou. E olha, essa atitude é como nós falamos, né? Igual a Bíblia diz que o que vocês estão fazendo está sendo comentado e está dando assuntos até para os anjos. Ações tão nobres, tão altas. E aí nós tivemos o culto no domingo falando sobre um coração preparado para a eternidade. Aonde nós não pesamos só aqui e agora. E nós temos que entender, diga comigo, que toda decisão tem em si uma consequência eterna. Não é só consequências físicas. Não é só consequências aqui. E aí esse casal termina o culto, eles me procuram. E eles conversam. E aquilo mexeu muito, aquilo me edificou demais. E ele dizendo, de uma empresa que ele tem. E essa empresa fatura quase meio milhão. Às vezes até chega a meio milhão por mês. Mas é uma empresa que o produto, a forma que o produto vem, aquilo não gera paz para ele. Aquilo não traz paz. Porque há muita coisa envolvida nesse meio. Há muita coisa então, nem todo mundo é correto. Nem todo mundo é justo. Nem todo mundo é certo. A grande maioria, 95% faz as coisas pelos caminhos errados. E acaba chegando ali nele. E aí ele virando e dizendo, não, 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 eu não quero mais. Não, eu não quero mais isso. Eu não estou preocupado com valores. Eu não estou preocupado com a condição da empresa. Eu quero saber se a minha atitude está certa. Antes de eu tomar, porque eu vou tomar. Não me interessa quanto essa empresa me fatura. Nada vale mais que a minha salvação. E eu vou fechar esse negócio. Eu vou fechar essa empresa. E vou focar num outro ramo. Vou para um outro ramo. Vou fazer uma outra coisa. Mesmo que isso não chegue nem na metade do que eu já tenho hoje de faturamento. Não me interessa. Porque o que eu não quero é desagradar a Deus. O que eu não quero é perder a minha salvação. E nós não estamos falando de mil, dois mil, cinco mil. Nós não estamos falando de dez mil, de cinquenta mil. Nós estamos falando de meio milhão de reais mensal. E ele dizia, nada é mais importante do que a minha salvação. E eu vou parar com isso. Eu vou abrir mão disso. Porque eu não tenho paz mais para continuar. Eu tenho visto o que Deus está requerendo de mim. E ele não me quer mais nesse lugar. É pessoas que entenderam, nunca será do meu modo. Porque do meu modo, eu poderia tentar me convencer de que não tinha problema. De porque eu já estava, eu dizimo, então está tudo certo. Do meu modo, eu poderia tentar me convencer, mas não. Não é do meu modo. Porque nenhum, nenhum atleta é coroado como vencedor. Se não competir de acordo com as regras. Ninguém vence se esse não estiver alinhado ao Senhor. E a hora que ele fez, e ele falando disso, junto com a esposa. Nossa, meu coração encheu de alegria. Eu cheguei até por um momento me emocionar de alegria. Porque é o que nós falamos, uma coisa só importa. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que você dará em recompensa a sua alma? Não tem dinheiro no mundo que pague seu bem-estar, sua realização, a sua paz consigo mesmo e com Deus. E aquilo me encheu de esperança. Eu falei, obrigado Senhor, porque está entrando. Tem pessoas que estão entendendo. E como uma pessoa como essa, não vai ser honrada? Como que uma pessoa como essa, não vai terminar muito melhor do que estava? Eu não tenho dúvidas que esse meio milhão que ele arrecadava, que ele faturava. Daqui a pouco se transforme no dízimo, na oferta dele. Porque não há ninguém que tenha deixado por amor a mim, e por amor ao meu evangelho. O que quer que seja, que não receberá nessa vida, cem vezes mais, e ainda na vida futura, a vida eterna. Porque é isso que nós precisamos entender. É hoje, diga comigo, é no hoje que eu construo a minha vida. Aí eu posso dizer o que Paulo disse, veja cada um como está construindo. Por que é no hoje? O que que você fez nessas 24 horas de hoje? Você está construindo sua vida. Quais as ações que você teve? Não vamos nem falar nessas 24 horas. Agora são 8 horas e 15 minutos. Arredondando aqui que faltam alguns segundos ainda. 8 horas e 15 segundos. Nessas 20 horas e 15 minutos desse novo dia, o que que você fez? Porque é nesse hoje que você está construindo sua vida. Agora o que Paulo disse, observa cada um como constrói. Em 20 horas hoje você já construiu parte da sua vida. Você observou como você está construindo? Você observou quais os materiais que você usou nessa construção? Você observou se a construção que você está fazendo, ela aguentará todas as situações, todas as ocasiões, todos os desafios? Ou no primeiro bar que ela desmorona e acaba? Porque é o que Jeremias ouviu do Senhor. Em Jeremias capítulo 12, versículo 5. Diga comigo, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, diga comigo, o que fará nos matagais, junto ao Jordão? Você que diz que quer mais, que vai fazer mais, que sonha com mais e que deseja mais. Tá, o que que você está fazendo agora? Agora, porque se você está competindo com homens e está se cansando, você quer correr com cavalos, para quê? Você diz que quer ganhar o mundo, mas não está ganhando a preguiça, não está ganhando da acomodação, não está ganhando de um sentimento. Como que você quer ganhar o mundo? É igual nós vemos hoje, né? Os socialistas de iPhone, que quer salvar o mundo, mas não arruma a cama. Né? Que vão, nós vamos revolucionar o mundo. Não consegue revolucionar o quarto que dorme. Mas nós vamos mudar o quarto que dorme, nós vamos revolucionar, vamos causar uma revolução. Não consegue, se a mãe não acordar, não consegue nem sequer acordar no horário. Mas estão lá esperando que vão causar uma revolução. É igual nós vemos. As pessoas, igual hoje eu vi, né? É o que a palavra diz. E muitos querendo se passar por sábios, tornaram-se loucos, né? Porque hoje, você vê uma discussão violenta, por quê? Você não pode matar uma paca, você não pode matar, dependendo da espécie da cobra. Você não pode matar um animal, mas você pode matar uma vida. Aí estava lá, é literalmente o versículo, né? E muitos querendo ser sábios, se fazem de loucos mesmo, insensatos. Porque você não pode. Vai lá, tenta, mata um mico leão dourado para você ver. Aborte uma criança de nove meses já. Igual eu lembro que quando nós descobrimos a gravidez da pastora. E nós começamos, né? Estávamos procurando uma clínica para fazer o pré-natal e tudo. E aí eu comecei, eu entrava nas clínicas, né? Aquelas que mais chamavam atenção. E eu começava a ler os comentários. E era assim, era um absurdo. De cem comentários, oitenta era. Vocês têm métodos anticonceptivos? Tem. Não vi lá a bolinha dos olhos. Você tem um método anticonceptivo? Tenho. Coloque um cadeado na calça. E perca a chave. Porque hoje, a liberdade sexual existe a custo do quê? Faça o que você quiser, saceie todos os seus prazeres. Se engravidar, mate. Ou seja, você pode desfrutar de tudo. Se você engravidar e você não quer aquela criança, não tem problema você matar. Jogar no lixo, descartar. E aí, nós descobrimos. A pastora já estava de quase cinco meses. Faltava poucos dias para ela completar cinco meses. E eu olhando lá e eu estava vendo pessoas procurando aborto numa gestação já de vinte e sete meses. Ai, é que eu estou grávida de vinte e sete meses e eu preciso abortar. Eu estou grávida. Tinha uma que estava grávida de trinta e duas semanas. Trinta e duas semanas. Meu filho, com cinco meses, quando a gente descobriu, ele já estava formado. Já dava para ver o sexo dele. Já dava para ver o rostinho dele. Quando eu fiz aquela ultrassom em 3D, e eu vi, já dava para ver o rosto dele. Já dava para ver tudo. Estava formado, perfeito. Era só crescer e ganhar tamanho e peso. E aí nós vamos vendo que é exatamente isso. As pessoas querem. Elas querem muito. Elas querem, vamos salvar o planeta. Mas o cachorro morre de fome lá dentro da casa. As plantinhas estão todas secas. Que não tem a capacidade de pegar um copo d'água e jogar na plantinha lá que tem aqui no quintal. Mas ela quer salvar a Amazônia. Espera aí, você não está correndo nem com o homem. Você quer competir com cavalos. Você não está dando conta do mínimo. Você quer o máximo. Vem cá. Você já parou para se perguntar exatamente o que o céu está falando sobre nós? O que o céu está falando sobre mim, sobre você? Qual é a conversa que está tendo lá a respeito de nós? Porque nós vimos, teve uma conversa a respeito de Jó. Você viu o meu servo, homem íntegro, justo, temente? Tal, 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 tal. Teve uma conversa lá sobre Jó. Teve uma conversa. E vem cá. Quando o assunto sou eu e é você lá, como um servo de Cristo, como um cristão. O que está sendo falado? Porque nós esperamos muito, mas às vezes estamos negligenciando no pouco. Nós queremos alcançar muito, mas estamos negligenciando no pouco. A resposta que damos, quando encontramos alegria, naquilo que Deus nos chamou para fazer, é o que nos levará para lugares mais altos. A resposta que você dá, encontrando alegria, naquilo que Deus te chamou para fazer. E você está lá, todo dia, dia após dia, fazendo com excelência. E mesmo sem ver resultado nenhum. E você está lá, e você está lá no dia a dia, com excelência. Até já enalteado de tantas coisas que você repete. E faz, e faz, e faz, e faz. E você já está no limite de fazer. Aí o Senhor vira e sabe o que Ele faz? Eu quero mais um pouco. Eu quero mais um pouco. E eu quero mais um pouco. E você não está aguentando mais fazer aquilo todo dia. Realizar aquele padrão excelente todo dia. Porque parece que não está indo para lugar nenhum. Não está adiantando nada. Não parece que nada está acontecendo. E aí o Senhor chega e diz, eu quero mais um pouco. Eu quero mais um pouco. Eu quero mais um pouco. E eu quero mais um pouco. E eu quero mais um pouco. E a resposta que você dá, de continuar com alegria ali. E fazendo, e fazendo, e fazendo é o que te coloca. Isso é correr com homens. Isso é estar preparado para competir com cavalos. Isso é você andar tranquilo, junto ao Jordão. Para poder andar tranquilo, em meio aos matagais que estão perto dele. E isso é estar pronto. É estar preparado. É eu parar e saber responder quando me perguntam. O quanto Deus pode contar comigo? O quanto que Deus pode contar com você? O quanto que Ele pode contar? Não, mas é porque eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Deixa eu falar aqui, que para alguns, a resposta de Deus é a mesma que Ele deu para Moisés. Você está clamando a mim, por quê? Diga esse povo que marche. Porque eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Ô Moisés, vocês já oraram quatrocentos e trinta anos. Agora não é hora de orar. Agora é hora de você agir. Clamas a mim, por quê? Manda esse povo marchar. Porque, diga comigo, orar são. Você ora e você age. Não é? Mas eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Tá, e as ações? Cadê? Porque é orar e agir. Orar, ação. Orar, ação. Oração. Você ora e tem uma ação em cima do que você está orando. Porque senão nós ouvimos o que Israel ouviu. Vocês estão clamando a mim, por quê? Agora decisões. Agora são escolhas. Agora são atitudes. Sua oração já chegou a mim, agora eu quero atitudes. Agora eu quero ações. Agora eu quero escolhas. Manda esse povo marchar. Manda eles pisarem no deserto. Manda eles pisarem no mar. Saírem do deserto e pisarem no mar. Que o mar se abrirá. Agora não é hora de orar, Moisés. Agora é hora de agir. Agora eu quero atitude. É igual eu sempre digo. Imagina que a oração é dois remos que você carrega. Você tem a ação de orar. E a ação de agir. Aí você... Não, eu oro. Eu oro. Muita num barco, pega um remo e só usa ele. Eu oro. Eu oro. Eu oro. Eu oro. Você vai começar a fazer o quê? Ó, eu estou orando. Eu estou orando. Eu estou orando. Mas eu oro. Eu oro. Eu não entendo. Eu não saio do lugar. Ó, eu estou orando. Eu não parei de orar. Está vendo? Ó, eu estou orando. Eu não saio do lugar. Eu não saio. Por quê? Porque também não é só orar. Aí a idiotice da pessoa, para não falar burrice. O animal irracional. Vamos falar o animal irracional, porque se está na Bíblia, então nós podemos usar. Se o WhatsApp disse que ele era um animal irracional, então nós também podemos ser. Aí a pessoa, quer saber de uma coisa? Eu estava orando e não aconteceu é nada. Agora também não quero mais saber de oração. Agora eu vou fazer na minha força. Agora é só a minha ação. Agora vai ser só as minhas atitudes. Aí ela começa a agir, 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 agir e age. Ela só age. Agora ela sai de uma direção, vai para a outra e não sai do lugar. E não sai do lugar. Quando na verdade eu quero avançar, então eu orei aqui. Aí eu agi de acordo com a minha oração aqui. Aí eu orei aqui. Aí eu agi aqui. E eu orei. E eu tomei uma decisão. E eu orei. E eu fiz uma escolha radical. E eu orei. E eu paguei o preço. E eu orei. E eu chamei a atenção de Deus. Oh, você vai embora. Você ora e você age. Você ora e você age. A sua oração é acompanhada de uma ação de fé. A sua ação, ela é acompanhada de uma oração fervorosa. E aí a sua oração fervorosa, ela é acompanhada de mais um ato sacrificial. E esse ato sacrificial é acompanhado de mais uma entrega na oração. Ninguém te segura. Você vai longe. Mas qual que é o problema da grande maioria? É esse aqui. Eles prendem-se num ponto, depois se prendem no outro. Eles nunca fazem os dois. Por quê? O que eu comecei falando. É sempre do meu jeito. É sempre dentro das minhas regras. Não é só saber o que você quer. Tem horas que eu preciso parar e saber. Não, 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 não. O que eu preciso fazer. Porque, diga comigo, só quando eu venço. Aonde eu estou. Que eu sou levado. Para um lugar mais alto. Enquanto você não entender isso. Você não sai do lugar. Não, é porque quando eu tiver. É porque quando. Não, 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 não. Não é assim que funciona. Só quando você vencer aonde você está. No lugar que você está. Que você poderá ser levado para um lugar mais alto. Não é quando. Não, quando eu tiver. Quando acontecer. Quando eu chegar lá. Não, não é assim que funciona. Aonde você está agora. Você precisa vencer aí. Você tem que saber o que você precisa fazer para vencer aí. Porque senão você não sobe. Porque senão não tem avanços. Porque senão não tem progresso. Porque senão as coisas não acontecem. As coisas não evoluem. Os resultados não chegam. Eu preciso saber. O que eu preciso fazer. Porque se eu não vencer. Aonde eu estou. Eu não posso ser levado para algo maior. É aonde eu estou. É diante do que eu estou fazendo. Quando nós lemos. Gálatas capítulo 5. Versículo 7. Diz assim. Vocês corriam bem. Diga comigo. Quem. Os impediu. De continuar. Obedecendo. A verdade. Quantos que estavam até correndo bem. Estavam até caminhando. Estavam até avançando. Vocês. Corriam. Bem. Quem os impediu. O que que os impediu. De continuar. Estava indo tão bem. Segundo a Timóteo. Capítulo 4. Versículo 7. Combati o bom combate. Terminei a corrida. E guardei a fé. Agora. Me está reservado. A coroa da justiça. Que o Senhor. O justo juiz. Me dará naquele dia. E não somente a mim. Diga comigo. Mas também a todos. Que amam. A sua vinda. Combati o bom combate. Terminei a corrida. E guardei a fé. Qual o combate? Que luta você tem lutado? Ele combateu o bom combate. Ele terminou a corrida. Terminar a corrida. Significa. Alguém que não parou de fazer. O que precisava fazer. Guardar a fé. Por que guardar a fé? Porque você corre o risco de perdê-la. Se você não a guarda muito bem. Você a perde. Então. Ó. Eu combati a boa luta. O bom combate. Porque eu tenho que saber. Que luta eu estou lutando. Tem luta que não vale a pena. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Ou seja. Eu não parei de fazer. O que eu precisava fazer. E eu guardei a fé. Porque em vários momentos. Eu tive todos os motivos do mundo. Para perdê-la. Mas porque eu a guardei. Ela estava protegida. Por isso. Por isso. Diga comigo. Agora. Está me reservada. A coroa. Da justiça. É por isso que agora. Está me reservada. A coroa da justiça. Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Portanto. Também nós. Uma vez que estamos rodeados. Por uma tão grande nuvem. De testemunhas. Livremos-nos. Diga comigo. Livremos-nos. De tudo. O que nos atrapalha. E do pecado. Que nos envolve. E corramos. Com perseverança. A corrida. Que nos é. Proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Ele. Ele pela alegria que lhe for a proposta. Suportou a cruz. Desprezando a vergonha. E assentou-se a direita do trono de Deus. Pensem bem. Naquele que suportou tal oposição dos pecadores. Contra si mesmo. Diga comigo. Para que vocês. Não se cansem. Nem desanime. Nós precisamos entender isso aqui. Quais são? Livrem-se de todo. De todo o atrapalho. De tudo o que te atrapalha. E do pecado que te envolve. O que que te atrapalha? O que que impede você? O que que não deixa as coisas fluírem? Aí pecado. Quando a Bíblia fala de pecado aqui. Não é só aquele pecado que deixa os cabelos em pé. Não. Porque tem um monte de pecado. Que já se tornaram pecados de estimação. Que nós achamos que é inofensivos. E não são. Livrem-se de tudo o que os atrapalha. E do pecado. Que talvez se envolveu com você. Que talvez ele já se impregnou a você. E você até carrega já como um pecado de estimação. Que é aquelas coisas pequenininhas. Que para mim não tem problema nenhum. A bispa ainda dava um exemplo. Por exemplo da glutonaria. Ela é pecado. A compulsividade por comida é pecado. Mas não. As pessoas estão lá. Ai o adultério. Meu Deus. A pornografia. E isso. E aquilo. E tal. E tal. Tá bom. Tudo isso é pecado. Mas e a glutonaria? E a falta de controle. De equilíbrio. De domínio. Que te joga lá. E faz você comer até passar mal. E a glutonaria? Só porque se tornou seu pecado de estimação. Não é perigoso mais? Pecado é pecado. Livre-se do que te atrapalha. E do pecado que te envolve. A Bíblia vai falar dos apetites desordenados. E isso serve para tudo. Para tudo. Nós precisamos entender. Há um jeito. Há uma maneira. Você vê que várias vezes aqui eu li. Sobre a corrida. Sobre terminar a corrida. Ou seja. Diga comigo. Alguém. Que não aceita. Perder tempo. Não aceita perder tempo. Não aceita. Eu não posso passar por esse mundo apenas. Eu não posso. Qual a falta que nós vamos deixar? Não é só viver por viver. Qual a marca que eu deixo? Que falta que eu farei? Será que se eu partir. As pessoas falarão de mim? As pessoas sentirão falta de mim? Ou igual eu ouvi ainda hoje. Da bispa falando. Que uma vez. Uma pessoa conversava com ela. E falava de uma tia. Que era o demônio em pessoa. Que morreu. E todo mundo lá no velório. Se contendo. Para não rir. Para não festejar. E aí a mulher falou. A mulher confessou para ela. Que chegava as pessoas de fora. Ai. Que dó. Olha meus sentimentos. Meus pêsames. Pela perda. Eu sei que há perda. E ela fala assim. Eu tinha que pôr uma toalha. Um lenço na boca. Porque eu não aguentava. Eu estava com vontade de rir. E aí eu tinha que pôr tipo. É né. Logo. Graças a Deus. Foi embora. Desse jeito. Tendo que pôr um lenço na boca. Uma toalha na boca. Para que as pessoas não vissem. Tinha momentos. Que elas tinham que sair para fora. Do lugar do velório. Por quê? Porque o ar que estava lá. Era. Glória a Deus. Que isso aconteceu. Era quase que uma festa. Eles estavam. Eles tinham que se controlar. Porque a vontade deles. Era de festejar. É igual a Bíblia diz. Sobre Jorão. Que ele morreu. Sem deixar. Saudade. Um rei que morreu. Sem deixar saudade. Por quê? Porque não usou bem. O tempo que tinha. Não aproveitou. As oportunidades. Olha o que Paulo disse. Em Coríntios. Primeira Coríntios 9. Vocês não sabem. Que todos os que correm no estádio. Apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo. Que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos. Se submetem a um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa. Que logo perece. Mas nós o fazemos. Para ganhar uma coroa. Que dura para sempre. Sendo assim. Diga comigo. Não corro. Como quem corre. Sem alvo. E não luto. Como quem esmurra. O ar. Diga. Eu. Esmurro. O meu corpo. E faço dele. O meu escravo. Por quê tudo isso? Por quê? Que eu esmurro o meu corpo. E faço dele o meu escravo. Para que depois. De ter pregado aos outros. Eu mesmo não venha a ser reprovado. Por quê? Que eu esmurro o meu corpo. E torno ele meu escravo. Para depois de ter falado. Eu não me caia no mesmo erro. Para que depois que eu tenha condenado uma atitude. Eu não me pegue fazendo aquilo. Por quê? Que eu esmurro o meu corpo. E eu submeto ele. E torno ele meu escravo. Para que daqui a pouco. Para que daqui a pouco. Eu não venha a estar fazendo. Aquilo que eu disse. Que nunca eu faria. Para que daqui a pouco. Eu não venha a estar cometendo erros. Que um dia eu apontei. E disse. Oh. Isso aqui eu não faço. Por quê? Que eu esmurro o meu corpo. E torno ele meu escravo. Para que depois. Eu não venha a ser reprovado. Em coisas. Que um dia eu ensinei. Um dia eu falei. Um dia eu quis mostrar. Ou até mesmo. Um dia eu condenei. Em pessoas. Eu esmurro o meu corpo. E torno ele meu escravo. Para que eu. Não venha a ser reprovado. Me pegando. Fazendo algo. Que eu sempre condenei. Fazendo algo. Que eu sempre julguei. Como errado. Então. Por que que o Senhor está falando. Tudo isso. Porque nós não podemos viver. Como queremos. As nossas regras. Se você quer vencer. O céu. Já estabeleceu regras. Claras. Regras. Claras. Esteja. Alinhados a ela. E avance. No nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Por favor. Como o próprio Paulo disse. Em Atos 20 e 24. Todavia. Não me importo. Nem considero. Minha vida. De valor algum. Para mim mesmo. Se tão somente. Diga comigo. Puder. Terminar. A corrida. E completar. O ministério. Que o Senhor Jesus. Me confiou. De testemunhar. O Evangelho. Da graça de Deus. Eu só quero isso aqui. Eu não me importo. E não considero. A minha vida. De valor algum. Porque eu só tenho um objetivo. Concluir. Terminar. Chegar ao fim. Fazendo. E vivendo. Tudo. O que o meu Senhor. Havia planejado. E preparado para mim. É terminar. Terminar como Davi. Como a Bíblia vai dizer. Davi. Serviu o Senhor. E aos propósitos do Senhor. Na sua geração. E morreu. Ele serviu ao Senhor. E aos propósitos do Senhor. Na geração dele. E morreu. Uma coisa eu quero. É terminar a corrida. Porque se eu termino a corrida. Eu não perdi tempo. Se eu termino a corrida. Eu fiz tudo. O que me foi proposto a fazer. Se eu termino a corrida. Foi porque eu esmorrei meu corpo. Eu tornei ele. O meu escravo. Porque eu não quero terminar mais um ano. Sequer reprovado no mesmo lugar. Vocês tem noção. Que domingo agora já é outubro. Outubro. Dia das crianças. Feriado. Tal. Passa assim. Aí novembro já começa. Dia dois feriado. Dia quinze feriado. Dia vinte feriado. O voa. Chegou dezembro. Aí acabou o ano. E será que eu só. Perdi tempo? Será que eu só estou cansado? E frustrado. Porque o cansaço não é um problema. A frustração é. Ficar cansado com realização. Não tem problema nenhum. Ficar cansado com vitórias. Não tem problema nenhum. É uma expressão que a bispa usa muito. Eu posso dormir todos os dias cansado. Mas não frustrado. Porque o problema não é estar cansado. O problema é ter feito, 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 feito e não ter chegado a lugar nenhum. Não, mas é que eu já estou cansado. Então Isaías 40. 29 a 31. Diga comigo. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Ou seja, até aqueles que estão em pleno vigor, eles se cansam. Até aqueles que estão no auge da sua saúde, do seu condicionamento físico, se cansam. Ficam exaustos. Mas, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Com a mão no seu coração. Com os seus olhos fechados. Daqui a pouco. Nós vamos abençoar tudo. Nós vamos orar pelos pedidos. Nós vamos orar por você. E nós vamos abençoar. E vamos concordar com as nossas vitórias. E um vai orar e abençoar o outro. Mas antes. Se você pudesse. Me dar um conselho hoje. Que conselho você me daria? Se eu perguntasse para cada um de vocês e falasse. Me dê um conselho. Do que eu preciso fazer para que a minha vida continue crescendo. Me dê um conselho do que eu preciso fazer. Para que os meus resultados continuem acontecendo. O que que você me diria? Que conselho você me daria? Porque se você sabe me dizer. É porque você sabe fazer. Então faça. Se eu pedisse para você. Me dá um conselho para que eu seja feliz. Para que eu tenha uma boa vida. Para que eu não perca mais tempo. Que conselho você me daria? Se você sabe me dizer. Você sabe fazer. Se eu te perguntasse agora. Se eu te perguntasse agora. Faça. Se você me daria um conselho. Do que funcionaria para mim. Então aplique isso na sua vida. Se eu te perguntasse. O que que eu não devo mais fazer? Você sabe me dizer. O que eu não devo mais fazer? Se eu te perguntasse. O que que me atrapalharia se eu fizesse? Você iria me dizer. Tudo que pode me atrapalhar. Então se você sabe me dizer. Você sabe fazer. Então faça aquilo que você me aconselharia. Você que está aqui no templo. Você que está na transmissão. O que que você me aconselharia? Faça. Haja dessa maneira. Seja dessa maneira. Não perca mais tempo. Não perca mais vida. Não perca mais oportunidades. Para que um atleta. Ele consiga sair. Vencedor. Ele precisa agir de acordo as regras. O que que o Senhor está requerendo de mim? Eu preciso agir de acordo as regras. As regras do céu. Porque elas são claras. Eu preciso agir de acordo com aquilo que o Senhor espera de mim. Eu preciso estar à altura daquilo que o Senhor espera. Que eu faça. Que eu realize. Então tome decisões agora. E decida. Não. Eu não vou mais viver assim. Eu não vou mais perder tempo. Eu não vou mais. Eu não vou mais ficar na beira do caminho. Eu não vou. Eu vou concluir a corrida. Eu vou terminar a corrida. Eu não perco mais tempo. Eu vou combater o bom combate. Eu vou guardar a minha fé. Esse é o seu momento com o Senhor. Então tome decisões. Lembre-se que o Senhor é grande. E simplesmente tome decisões. Porque não é o que eu estou sentindo. Não é o que eu estou vivendo. Não é o que eu estou passando. Não. É o que eu sei. É o que Ele espera. É aquilo que Ele aguarda de mim e de você. É viver para Ele. Para agradá-lo. Para honrá-lo. É viver para engrandecê-lo. Porque Ele é o Senhor. Eu não vou mais perder tempo. Eu não vou mais desperdiçar a minha vida. Eu não vou mais gastar tempo com coisas pequenas, insignificantes. Não, eu não vou. Eu estou me levantando. Eu estou tomando decisões hoje diante do Senhor. Tome decisões. E diga isso a Ele. Eu quero. Eu quero engrandecer o Seu nome, Jesus. Eu quero poder te agradecer pelas obras do Senhor na minha vida. Eu quero. Eu quero poder confiar no Seu infinito amor. Porque eu estou alinhado com o Senhor. Tome essa decisão hoje. Em o nome de Jesus. E diga isso a Ele. Queremos o Teu nome. Queremos engrandecer. E te agradecer. E agradecer-te. Por Tua obra em nossas vidas. Nós queremos, Jesus. Eu não vou mais perder tempo. Eu não vou mais me distrair. Eu não vou mais. Eu não vou mais jogar minha vida fora. Eu não vou mais. Por Tua obra em todas. vidas confiamos em teu infinito amor pois o tu és o Deus eterno sobre toda a terra e ser então diga isso ao Senhor eu quero a cada dia da minha vida com os meus resultados com aquilo que o Senhor tem feito eu quero ser grato por tudo eu quero poder agradecer pelas maravilhas do Senhor eu quero Jesus pois o tu és o Deus eterno sobre toda a terra e ser nós queremos temos o teu nome que o Senhor esteja conosco todos os dias e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra eu quero eu quero que você diga isso grande é o Senhor que você declare isso com toda a força do seu coração é o Senhor ele é louvor na cidade do nosso Deus o seu santo monte alegria de toda como nós chamamos Jesus como precisamos do Senhor é o Senhor em que nós temos a vitória que nos ajuda é o Senhor Jesus por isso diante dele nós nos prostramos todos os dias queremos o teu nome engrandecer e te agradecer e agradecer-te obrigado Jesus por tu em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Deus nós queremos te agradecer Jesus queremos o teu nome engrandecer iremos honrar o Senhor e agradecer-te iremos viver para o Senhor todos os dias da nossa vida iremos iremos te honrar iremos iremos Senhor te exaltar e agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito pois tu és o Deus eterno nós iremos Jesus sobre toda a terra e ser nós iremos Jesus queremos o teu nome porque precisamos do Senhor engrandecer necessitamos tanto do Senhor confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e ser agora eu quero que você com a decisão tomada de que não seguirá suas regras de que não fará mais as coisas do seu jeito porque porque você crê que o Senhor está com você e você não tem o porquê se precipitar você crê que Ele está com você Ele te ouve você não tem o porquê tomar decisões tolas estúpidas você não tem mais o porquê viver como um animal irracional agindo por instinto se movendo por instinto eu quero agora que você cheio de convicção de certeza que você agora cheio dessa consciência que não há o porquê perder mais tempo eu quero que agora você abençoe a sua vida eu quero que você declare as bênçãos do Senhor sobre ela eu quero que nesse momento você abençoe a sua casa a sua família eu quero que você declare que você terá sim muito que agradecer o Senhor que você irá agradecê-lo pelas obras maravilhosas você irá agradecê-los pelas curas você irá agradecê-lo pela mudança pela transformação você irá agradecê-lo pela oportunidade que ele irá abrir você irá agradecê-lo por todo o bem e prosperidade que ele trará sobre a sua vida que nós iremos Senhor agradecer o Senhor por todo o crescimento agradecer o Senhor porque na nossa família na nossa casa não haverá ninguém doente agradecer o Senhor porque não haverá mais miséria ou próprio vergonha não haverá mais humilhação iremos agradecer o Senhor porque a tua bênção ela suprirá as nossas necessidades iremos te agradecer porque agora nas nossas mãos as coisas irão fluir os resultados irão acontecer porque agora agora nas nossas mãos aquilo que antes não existia passará a existir e nós viveremos e desfrutaremos de um tempo pleno abençoado de um templo poderoso de um tempo Senhor de extraordinárias vitórias na casa na família no emprego no negócio na empresa na saúde no casamento na família nós cremos Senhor em grandes realizações e eu nesse momento eu oro por cada pessoa eu abençoo cada pessoa aqueles que estão aqui aqueles que estão na transmissão e eu declaro Senhor eu declaro a tua bênção eu declaro a tua unção eu declaro agora o Senhor atingindo alcançando e a história a história dela sendo mudada o resultado dela Senhor ele sendo revertido de forma poderosa gloriosa e sobrenatural em o nome do Senhor Jesus eu abençoo a sua vida eu abençoo a sua casa eu abençoo a sua família eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus e eu declaro eu declaro a bênção do Senhor eu declaro a unção do Senhor eu declaro o poder do Senhor eu declaro o favor do Senhor sobre a vida o favor do Senhor sobre a casa o favor do Senhor sobre a família eu declaro meu Deus o Senhor agindo o Senhor se manifestando o poder do Senhor ele sendo derramado poderosamente em o nome do Senhor Jesus em o nome do Senhor Jesus e agora crendo naquilo que o Senhor disse para Abraão eu abençoarei aqueles que te abençoarem então agora eu quero que você abençoa eu quero que você libere bênçãos eu quero que você ore por essa pessoa eu quero que você abençoe a vida eu quero que você abençoe cada um dos nomes dos pedidos que estão aqui meu Deus nós abençoamos agora crendo o Senhor que o Senhor abençoaria aqueles que os abençoasse e nós abençoamos cada projeto cada sonho abençoamos Senhor ó meu Deus cada fotografia meu Deus cada uma dessas pessoas que são representadas aqui por foto abençoamos Senhor cada nome que está aqui meu Deus cada mulher que deixou o seu nome o seu nome no livro meu Deus abençoamos agora cada pai cada mãe cada filho abençoamos Senhor a nossa igreja virtual abençoamos os nossos jovens abençoamos agora as nossas colunas os nossos girés os nossos heliaquins abençoamos cada dizimista cada ofertante abençoamos Senhor cada pessoa solteira que sonha em construir sua casa sua família abençoamos Senhor cada semeador abençoamos cada evangelista abençoamos cada voluntário abençoamos agora ó meu Deus cada nome que foi deixado cada pedido de oração que está aqui e que o Senhor entre em ação e que o poder do Senhor Ele se materialize Ele venha com força para mudar para transformar para tornar real esses pedidos e que o teu povo cresça e que teu povo avance e que o teu povo progrida em o nome do Senhor Jesus eu abençoo o Senhor cada uma dessas pessoas e eu declaro um crescimento extraordinário explosivo e sobrenatural para a honra e a glória do teu nome em nome de Jesus em nome de Jesus amém Amém